Música Salve, salve galera, aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiro dos Antigos, Alma do Soldado Só lembrando aquele Cavaleiro de Atena, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei que a nossa página fez Se inscreve no canal, vai na descrição desse vídeo, vocês vão contar o link para o grupo do WhatsApp do canal E vamos hoje jogar com a Afrodite, que a sua armadura é divina Afrodite versus Milo de escorpião, velho, só vamos Agora vamos jogar aqui na Judeca Afrodite versus Milo Peixes versus escorpião Você tem sorte Pode cair no sono observado por uma rosa abençoada pelos deuses Esse brilho Esse cosmo Essa é a armadura abençoada pelo poder de Atena Aonde Só vamos Peguei Rosas Rosas piranha Aí Boa Rosas Rosas diabólicas Vem cá, amigo Vem cá, amigo Nossa, velho Não Ah, ele me pegou ainda no final do especial dele Peguei Ai, caramba Esqueci desse chute que ele dá Muito fácil Retrissão Toma isso Peguei Esta rosa branca é pra você Ah, rosa sangrenta Que da hora, velho Quando esta rosa se tornar vermelha, será a sua morte Boa Ganhamos o primeiro round aqui, velho Da hora, da hora Não deu pra soltar Não, não Agarrei Toma Impossível Peguei Vamos carregar Ai, defesa Agarrei Ah, não, não Ai, não Ai, que... Oh, velho Eu tava na defesa, mano Tô certeza Ai, não Defesa Ah, velho Que mentira Eu tô na defesa, mano Agulha Escarlate Olha que da hora, velho Tchá Condição no bote Escolha Agulha Escarlate Antares Mano, que da hora, velho Mano, o especial dele é show de bola também, velho Acabou o seu tempo Você fez alguma coisa? Peguei Boa Esta rosa branca é pra você Ah, rosa secreta Quando esta rosa se tornar vermelha, será a sua morte Boa, aí ganhamos Uma rosa usada por uma armadura divina Você não sentiu nada, sentiu? Rapaz, o Afrodita é muito forte, mano Não há justiça Você é louco O Afrodita é muito forte, mano Vamos pegar outro cavaleiro aqui Vamos lá, vamos lá Dessa vez Vamos jogar com Máscara da Morte de Câncer, né, velho Com a sua armadura divina Você nunca viu ondas do inferno como essas antes? Afrodite versus Nossa, velho Afrodite versus Saga Você é louco, mano A gente vai tomar um couro na casa de gêmeos, velho A gente vai tomar um couro, mano Você é louco, a gente vai tomar um couro, mano Eu estou perto de me tornar um deus Vou completar meu dever Guiado pela armadura divina Então vem, fio Rádio 1 Comece Calma aí, não acabou ainda, não Calma aí, não acabou ainda, não, meu parceiro Galáctica Você é louco, mano Explosão galáctica dele é muito forte Agarrei Agarrei Eu peguei você Boa, peguei Peguei Ai, ele estava no chão, velho Eu não consegui soltar o especial Porque ele estava no chão, mano Ai, caramba Mano, eu não consegui o especial Porque ele estava no chão, velho Eu ia acertar, mano Toma Ai, quase Que eu pegava ele, velho Já era A onda do inferno Mano, é muito forte, velho Isso é louco Ah, não, não Mano, eu estava na defesa Velho, que mentira Eu estava na defesa, mano Para Mano Calma, é Se ele chega perto de mim, ele paralisa Aqui, ó Não se mexa Peguei Boa O especial dele é show, mano Lute Define Que da hora Não, ele está embaixo, Joe Ele estava embaixo Ganhamos A armadura divina combina melhor comigo Do que com o maldito cavaleiro de ouro Que chão de bola, mano O especial dele também é da hora Então o vídeo é esse, galera Que eu queria trazer para vocês Vamos encerrando por aqui Deixa um gostei Compartilha Vai lá no grupo do WhatsApp Para a gente trocar uma ideia Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Fala é nóis Fui Tchau 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 Tchau